E aí pessoal, beleza? Antes de começar esse vídeo, gostaria de vir aqui apresentar pra vocês o nosso novo projeto, o Delta Team, exatamente, Total Games lá na Trovo, não se chamará mais Total Games, mas sim fará parte de um time de streamers, isso mesmo, que é o Delta Team. Então galera, aproveita, segue a gente lá, dá uma moral, apoia o projeto, cara, só você seguir, colar, assistir as livesinha lá, interagir, participar com a gente, já vai ajudar a gente pra caramba, mano. O Ryanzão vai tá fazendo live lá, o Fernandão, eu vou tá fazendo live lá, então cara, vocês vão ter live praticamente o dia inteiro pra assistir, vai ser praticamente 12 horas de stream por dia. Então segue a gente lá, o link tá na descrição, assim como o canal do Fernandão e o canal do Ryanzão, que serão movimentados logo mais, vai ter vídeo dele nos colonos aí, fechou? Então quero ver geral colando aí, dando essa moral pra gente, só seguir, ó, segue a gente na Trovo, você pode baixar tanto o aplicativo quanto assistir pelo seu navegador do celular. Já era, galera? Segue geral lá, vem participar da live, nesse momento agora, o Ryanzão tá ao vivo lá, então cola lá, dá aquela moral pra ele, e eu, logo no período da tarde, lá pelas 1h30, 2h da tarde, estarei entrando ao vivo lá também, fechou? Vem com nós e vem conhecer a nossa programação de stream, hein? E aí, galera? Beleza? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje é dia de colonos, temporada 5, acho que vocês estavam com saudade da programação normal do canal, então, mano, sejam super bem-vindos de volta aí. Galera, primeiramente, anuncia aí que voltei das minhas férias, mini super férias aí, cara, um final de semaninha de férias aí, muito obrigado a todos pela compreensão. Inclusive, gente, já chega deixando o seu like, se inscrevendo aí no canal, se você não viu, pulou esse aviso do começo do vídeo, volta aí, assiste lá, hein, mano? É importantíssimo, cara. Aí embaixo, no link da descrição, você pode acompanhar os links do canal, do pessoal do Delta Team aqui, Fernandão e do Ryanzão, então já se inscreve lá no canal deles, mano. Matt Fisher, dá aquela presença lá, dá aquela moral pra gente, que, ó, filho do Bino, mano. Galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui no colonos, temporada 5, trabalhando na minha safrinha de canola, já comecei a colher já, ó, 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 ó. Ixi, Maria, acho que aquele pedaço ali tá meio estragado, né? Precisa arrumar os sísimos, tá, gente? Opa! Ah, mas começou, mano? Não acredito, maldita colhedeira, mano. Aí, beleza, acho que voltou normal, deve ter sido isso aqui, ó. Certeza, ah... Olha, isso aqui é canola? Isso aqui não é canola, esse pedacinho pequenininho aqui, não é canola não, mano. Esse pedacinho pequenininho é outra cultura aí, velho. Deve ser ele que tá bugando, bom. Pra colhedeira, tipo, desligar, sim, provavelmente é isso que tá rolando. Galera, rola umas coisas aqui no servidor e tem novidades pros senhores aí que eu já vou mostrar pra vocês. Só deixa eu fazer um pedacinho dessa cabeceira, pra eu poder ligar o funcionário aqui. E ele não zicar, né, velho? Então eu vou colocar o funcionário aqui em cima e vou lá buscar a bazuca e já vou aproveitar pra mostrar o que que tem de novo aqui, porque, ah, meus bons, tá top, viu? Vou falar pra vocês que tá de veras, de veras interessante, mano. É muito interessante aí pra gente. Bom, vai pro H aqui, tá reto, será? Aí, beleza. Eu não confio no meu GPS aí, não, porque eu olho meio mais pra lá do que pra cá, né? Isso aí é um pequeno problema, velho. Bom, vamos lá, gente. A melhor coisa, novidade de todas, é essa seguinte, que a gente tem bastante ovo. Brincadeira, não é essa aqui, não. Ô, Murilo, sai daqui que enroscou aí, velho. Caramba, mano. Deu uma enroscada. Mas é essa aqui, quer ver? Olha só, tem uma estrada nova passando por aqui, cara. Passa pelo riachozinho, né? Dá uma cortadinha do riacho, mas a gente disfarça isso aí, cara. E ela vem ligando pra cá. Pra quê? Pô, Murilo, você é folgado, hein, cara? Você fez uma estrada aí porque não tá aguentando a pressão de lá na Crasil. Não, galera, não é pra isso, não, cara. É porque nós temos um novo vizinho aqui na nossa área, mano. Olha só, velho. Adivinha só quem que colou o colante aqui, bicho. E o campo do cara é grande, viu, doido? O campo do cara é grande pra caramba, mano. É um cara que tem um T7 Bengador aí, mano. Um T7-225 aqui, velho, que me deu um cacete esses dias no meu 6J. É o Ryan, mano. Ah, rapaz. Ryanzão virou nosso vizinho aqui, cara. Ó, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês os campos que ele comprou. Ele comprou o campo 38 e o campo 37. Olha a lapa de área que o garoto entrou aqui, mano. Rapaz, é campo, hein, doido? Meu amigo é área pra dedéu, velho. É área pra chuchu. Eu acho que ele não fez análise de solo, viu, cara? Eu acho. É, ele não fermeu, não, porque ele não sabe o tipo de solo. Ué, mas ele calcareou e não viu o tipo de solo? Hum, será que vai dar bom isso aí, cara? Sei não, hein, mano. Esse paco, depois que tirar a análise, eu acho que ele vai ter que calcarear de novo, velho. Eu acho, né? Depois disso aí eu vejo com ele aí que eu acho que ele tem que tirar as análises de solo ainda. Na real, eu acho que ele não tirou, porque a gente atualizou a Precision Farm e a Precision Farm, ela diminuiu o tamanho do raio da bolota lá de análise, né? Que voltou pro tamanho original lá. E o tamanho original é meio truço, né, mano? Bom, cara, eu preciso arrumar algumas coisas, velho. Primeiramente, eu preciso começar a estocar a minha canola, porque tá com preço bom pra vender, creio eu que não esteja. Hum, não está. E, geralmente, pra isso aqui, eu tenho que pegar um trator, vir aqui e arrumar meu silo bolsa, velho. Mó trampo fazer isso, concordo. Porém, é necessário, cara. Deixa eu vir aqui e arrumar, velho. Aí, desengatou, 6J da massa. Vamos lá, vamos lá em cima. Vou esticar o silo trincheira, já deixar ele preparado e eu já vou bazucar a nossa colhedeira ali, cara. Se eu não me engano, a nossa bazucar já deve estar quase, quase cheia, tá? Eu tô com 3 milzão agora. Eu tô meio liso, né, rapaz? Porque a gente fez aquela brincadeira com os veículos e tudo mais ali. Então, deu uma diminuída no faturamento aqui da fazenda, né, no orçamento. Já que sobe de novo o caixa, principalmente porque eu tenho bastante ovo pra vender, tá? Tenho muito ovo pra vender na real da real, cara. Então, isso aí já vai dar uns pilabom pra gente. O Ferendão, galera, ele também vai estar vindo aqui pra gente com os colonos. Ele vai estar entrando nos colonos aqui agora. Ih, mano, imagina o Ferendão. Quero só ver a fazenda do Ferendão e o que esse cara vai aprontar, mano. O Ferendão geralmente é um cara meio doido aí, mano. Ele gosta de mexer com os treinos diferentes, mano. Pode ser que ele, cara, lance um brinque de boi aqui, vai. Mexer com gado, com porco, com ovelha. Sei lá, mano. O Ferendão geralmente joga desses lados meio diferentão, velho, velho. Então, pode ser que ele, mano, faça uma jogada diferente, né? Pra quem não sabe, o Ferendão também faz parte do Deltatinho, viu, rapaz? Então, simbora, velho. O bazuquinha tá cheio, hein? Colheideira também. Dá-lhe canola, mano. Precisa, canola tá como? 1022. A Alzheimer bateu, porque eu olhei agora há pouco, né? Tá rajado aqui. Concordo com vocês aí. Não tá fácil, né? Deixa eu ir tocando meu tratorzinho. Meu T6 cansado, vai devagar aqui na meu T6, cara, devagarzinho, mano. Mas eu vou dar uma arrumada nele, rapaz. Se vocês forem, é pra eu mexer naquele modo de potência, né? Pra aumentar a cavalaria aqui nesse cara, né, mano? Não sei se resolveria não, viu, gente? Eu acho que aquele modo de cavalaria ali, ele não dá muita... Não dá cavalos, não, cara. Ele não aumenta a força, velho. Pelo menos dos veículos que são modos. Isso aqui é pelo veículo original do jogo. Aquele caizão que a gente pegou, mano, ficou monstro, velho. Ficou monstruoso. Não que a gente tenha feito um... Ah, enfim, com um caizão original ali como base de comparação, né? Mas pelo X1 de tratores aqui, a gente viu que ele tomou um piruzinho meio feio, né? A galera falou que, tipo, aumentar a potência não me daria mais tração. E eu concordo plenamente com isso, cara. Isso é verdade. Porém, concordo que se eu tivesse aumentado a potência, o trator teria patinado um pouco mais. Rápido, talvez? Se ele tivesse feito realmente um aumento? É isso que eu tô pensando, mano. Eu acho que não funfou, não. Tá dando certo esse negócio aqui, velho? Ah, já tá funcionando. Olha como é que ele já vai expandindo pra trás aqui, velho. É muito doido, né? Porque, tecnicamente, na vida real, isso aqui a gente iria ir pra frente, né? E não pra trás, né, cara? Mas ok, né, mano? No farmingzão a gente só perdoa ali, velho. A gente deixa quieto ali e ele vai funcionar. Olha lá como é que ficou bom. Trigo eu tenho estocado ainda pra ração. Então tá beleza. Minhas galinhas aqui, elas ainda estão vivas. Só pra vocês terem uma noção, galera. Eu quero até ver quanto de ovo que a gente tem aqui, tá? Temos 4.800 litros nesse palito cheio. Temos mais 1.760 litros aqui. E temos mais 3.000 litros nessa parte aqui, velho. Olha o tudo da 10.000 litros, cara. Acho que não... Pô, dá 10.000 litros? Acho que dá 10.000 litros, hein, cara? Acho que deve dar uns 10.000 litros. Galera, 10.000 litros de ovos pra gente vai dar na casa dos 50, 40, 50 mil, velho. Então eu acho que a gente tem uns pilazinho bom aí estocado. E vamos deixar encher aqueles dois palitos ali e depois a gente vai lá vender. E eu vou ter que comprar, provavelmente, uma carroceria própria pra carregar palito, né? Porque ficar mudando essa linha ali toda hora pra poder ficar fazendo venda, eu não sei se é uma boa, né? Até porque, geralmente, ela sempre tá carregada com trigo pra poder ficar alimentando as galinhas, né? Eu ainda não bolei aquele esquema do alimentador automático pras galinhas e tudo mais. Então eu vou ter que fazer esse bric aí. Inclusive, se vocês tiverem sugestões de alimentadores automáticos ali pra gente fazer pras galinhas, eu agradeceria. Porque seria bem interessante se a gente conseguisse fazer. Eu tô pensando em fazer um com um pallet, cara. A gente, sei lá, velho, coloca ele pro alto, pra baixo. Enfim, faz algum esquema meio doido aí e vê se funciona, né? Aqueles paletes que são editados, tá? Aqueles paletes que não cabem em tudo isso que tá cabendo ali, velho. A gente mudou ali pra dar uma facilitada na nossa vida. Mas tem palletes ali que cabem na casa dos 20 mil litros, velho. É coisa pra chuchu, velho. Muita coisa, muita coisa mesmo, mano. Olha lá, mais uma descarregadinha da serrizada. Ô, serrizão, hein? 5.85 aqui tá no 12. Eu acho que o Ryan, serrizão, vai ter que arrendar minha CR, galera. Ô, na boa. Olha o tamanho dessa área do Ryan. Eu vou passar com o drone ali, mano. Modo paisagismo, modo drone aqui. Só pra vocês terem uma noção. Véi, ela vem daqui. Mano, é gigantesca essa área do Ryan, cara. É muito grande. Ele não vai colher isso aqui só de 56,50. Mas nem a pau, velho. Na real, ele é meio doido, eu acho que ele vai, tá? Ele é meio doido, eu acho que ele vai. Só que, mano, ele vai sofrer, hein? Rapaz, Ryan, não vai sofrer pra fazer isso aqui. Tenho certeza absoluta que ele vai se dar mal ali no bichão. Eu empresto minha colhedeira pra ele, mano. Ryan, ele não sempre tá ajudando a gente, hein, né? Então dá pra gente fazer aquele empréstimo lá pro cara. Bom, galera, canolinha encerrada. Já era, finalizamos a safra. Já vamos lá estocar. Rendeu a canola, viu? Rendeu bastante mesmo. Vou deixar a colhedeira parada aqui por cima, tá? Depois eu levar ela lá pra sede em si. Eu vou ter que vir aqui plantar também. Tem bastante coisa pra gente ir fazendo aqui na fazenda, né? Aliás, fazenda, né, rapaz? Toda hora a gente tá fazendo alguma coisa, cara. Em nenhum momento a gente fica parado. Ainda bem que obtivemos bastante lucro por aqui, velho. Partimos, galera. Eu vou... Depois eu vou juntar uma grana. Eu vou melhorar esse T6, viu, cara? Vou dar um trato nele. Dar um up nesse motorzinho aqui. Talvez colocar um T6-130. Acho que já ajudaria bastante, né? Eu também tô bem focado ainda nessa questão de tentar plantar algodão ou também trabalhar com cana, né? Meu medo da cana seria... Mas a questão do terreno... Acho que a gente precisaria encontrar algum terreno um pouco mais plano, né? A gente tá trabalhando nos terrenos muito com os aclives e declives aqui que são meio complicados, né? Acho que se a gente pegar um terreninho mais plano... Dá pra ir, mano. Nossa, sussa na... Mano, sussa no mousse, velho. Sussa no mousse de Bob's na Gobbs, cara. Vai vendo, afim. Vamos subir lá. Eu vou partir pro nosso silo bolsa. Estoquezão do silo bolsa. Depois eu até quero ir lá na fazenda do Ryan. Na nova fazenda dele. Pra ver como que está aquela questão, né? Agora a gente tem um vizinho. Eu quero ver como é que ele tá fazendo pra armazenar os grãos e tudo mais, né, cara? Não sei se ele conseguiu trazer todos os maquinários dele aqui pra cima de uma vez só. Depois eu vou dar um confere ali, velho. Deixa eu só encostar aqui. Opa! Segura esse cara aqui. Aí, beleza. Deixa ele descarregando aí. Eu não preciso ficar pra cá. Galera, aí eu acho que aqui deve ter em torno de 50 a 60 mil litros de canola, tá? Eu acho que tem bastante canola estocada. Deixa eu dar uns pulinhos aqui pra frente. Vamos vendo aqui, ó. Só no ploc-ploc aqui, pulando aqui, mano. E deixa eu ver como é que tá a situação aqui, velho. Bom, fazenda do Ronaldo Ryan. Tá com o T7 dele. Plantadeira. A 1113. Nossa, ele comprou um subsuradorzão também, mano. Vai vendo, velho. Falei pra ele pegar o nosso e ele comprou um, velho. O bicho tá até embaçado, hein, cara? Calcareadeira. Belezinha de Bob's Anagob's. O bicho de fazer as análises de solo. E eu acho que ele também tá com essa questão do silo bolsa. Eu acho que ele também tá com silo bolsa. Eu acho que ele só vai ter que trazer mais alguns desse pra cá. Depois, se ele precisar de ajuda, eu ajudo ele a transportar alguns silos desse aqui pra cima, cara. O caminho lá de baixo até aqui é longo, gente. É bem longo mesmo. Deixa eu ver se eu consigo colocar um triguinho aqui pras galinhas. Aí, deu pra colocar mais 100 litrinhos. Beleza, maravilha. Bom, gente. Por hoje, as atividades da fazenda estão basicamente encerradas, né? A gente não tem muito o que fazer. Terminamos a safra. Tá tudo estocado a canela... Ah, canela, ó. Tá tudo estocado a canola aqui no nosso silo bolsa. Eu já até posso estar desengatando esse cara aqui. Já deixa eu desengatar ele. Pra que vai que depois eu quero recolher essa canola daqui a pouco, né? Vai que dá uma grande demanda alguma coisa. Eu já posso fazer esse brick, né? E eu vou deixar aqui o meu ensacador, enleirador, sei lá o nome desse trambolho, por aqui, velho. Aí eu guardo o jundilizão lá pra baixo. A gente faz o sede bonitinho. Esse cara aqui, ele vai trabalhar daqui a pouco também, viu? Esse cara aqui vai, ó. O plantio, velho. Inclusive, galera, por favor, deixem nos comentários que tipo de cultura você gostaria de ver aqui, cara. A gente trabalhando no próximo vídeo. Vamos ver se vocês vão acertar, fazer uma... Deixar uma boa cultura, uma boa dica aí pra gente. Então caprichem nos comentários. Galera, é o seguinte. A gente vai encerrando esse episódio dos colonos temporada 5 por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Delta lá na Trovo, tá, mano? Segue a gente lá na Trovo. Murilão ainda vai estar ao vivo lá na Twitchizada. Eu vou estar entrando à noite ao vivo lá ainda, galera. Talvez no Aranha um pouco mais seduzido, porque agora o nosso foco é totalmente no Delta Team. Então, quero ver geral colando. Aproveito que o Ryanzão tá ao vivo aqui agora, cara, no momento que você tá saindo desse vídeo. Então já cola lá, dá aquela moral ali. E mais tarde, Murilão também estará ao vivasso lá e a cores. Já é, mano? E acho que provavelmente depois de mim o Fernandão já deve entrar. Então, mano, só tem live pra vocês, cara. Vai ter live pra Dedéu. Quero ver geral colando aí, mandando aquela presença e aquele apoio aí pra gente, fechou? Rapazes, tamo junto. É nóis. Muito obrigado pela audiência. Meio dia a gente tá de volta. E falou, gente. Valeu.